Já estamos chegando, Darkas? Espera mais um pouquinho, só mais um pouco, mais um pouquinho e... chegamos! Então, mano, chegamos! Essa aqui é a nova casa dos Youtubers! Nossa, casa muito grande! Pois é, mano! Aqui vai ser a sala nesse lugar aqui, aqui vai ser a cozinha e vem aqui comigo, mano, pra gente ver onde vai ser os quartos, mano! Aqui vai ser o meu quarto, mano! Aqui vai ser o meu quarto, vamos ali pra ver o seu, cara! E aqui vai ser o seu quarto, beleza? Beleza! E quem vai amobiliar a casa? Vem aqui pra você ver! Aí, ó, esse cara que vai amobiliar a casa, mano! É o cachorro que irá amobiliar a casa? Eu vou fazer tudo nessa casa, cara! Tudo! Então, cachorro, enquanto você faz tudo aí, mano, eu e o Luiz vamos para a loja de brinquedos ver se a gente acha algo legal para gravar um vídeo, mano! Vai deixar comigo! Quando vocês voltarem, vai estar tudo pronto! Eu vou arrumar o teu setup de gravação pra vocês gravarem! Aí, Luiz, mano! Essa é a loja de brinquedos, mano! Nossa, é bem grande! Qual o brinquedo que você vai comprar? Vem cá comigo, mano! Eu quero comprar, mano, um helicóptero de controle remoto, mano! Acho que vai dar um vídeo legal pro canal! Tem um atrás de vocês! Nossa, mano! Olha esse! Caraca, velho! Mano, olha esse helicóptero, mano! Esse aqui vai estar certinho lá pra gente gravar, cara! É, mano! Eu vou levar esse daqui, cara! Que bom que você viu que eu nem tinha visto esse helicóptero aqui! Bacana! Eu vou levar esse daqui mesmo! Pronto! Já arrumei a sala, a casa toda! Já tá tudo arrumado, tudo mobiliado e ficou muito bonita! Agora eu vou fazer o meu quarto gamer, né? Que eu também tenho que morar em algum lugar! O que você tá fazendo, cachorro? Tô construindo! Construindo o quê? O meu quarto gamer! Vai demorar muito? Vai! Posso ajudar? Pode sim! Aí, mano! Vamos ver se o cachorro já mobiliou a casa, cara! Fecha o portão, hein! Pra vir comigo, mano! Fecha o meu, por favor! Ah! Caraca, mano! Mobiliou assim, mano! Ó! Ficou da hora, mano! Vem cá pra você ver! Mano, ficou muito legal! Nossa, ficou bem bacana, hein! Parabéns pro cachorro! Pois é, mano! Caraca, meu cachorro! É muito bom de mobiliar, mano! Vamos ver os quartos, cara! Ó! Essa aqui! Ó! Não, mano! Ele fez 7, cara! Ficou muito, muito bonito, cara! Esse aqui era o meu quarto! Vamos ver! Como ele ficou! Nossa, mano! Ficou! Muito legal! Ele eliminou a nossa placa de 1 milhão de inscritos, cara! Falando isso no canal! Nosso canal tá com 3 milhões e 700 mil inscritos, cara! Tá muito da hora! Ih, mano! Ó! Meu quarto ficou da hora também, cara! Ó! Ele até colocou a minha coleção de bonecos aqui, mano! Vamos lá ver o seu quarto! Vamos lá! Vamos ver! Aí, mano! Ó! É! Caraca, mano! Efeito de mudança! Tem até toda verde aí pra você gravar seus vídeos de efeito lá que você faz, mano! Da hora demais, mano! O cachorro pensou em tudo! Pois é, mano! Então, mano! Vamos preparar pra gente gravar o vídeo, cara! Que eu ainda quero postar hoje ainda, cara! Ó! Vamos fazer o seguinte! Vamos gravar lá no quintal! Leva a sua câmera e o seu softbox! Que eu vou pegar o meu softbox também e a gente se encontra lá no quintal, beleza? Beleza! Ei, gato! Olha o que eu achei! Nossa! Parece um super quarto gamer! Será que é do vizinho? Vamos entrar para descobrir! Aí! Tá tudo pronto pra gente gravar! Beleza, cara! Então vem aqui comigo, cara! Pra gente começar a gravar! Então chega aqui! Pode ficar aqui no meu lado, João! Aí, mano! Beleza! Tá certinho a câmera lá? Tá! Então vai lá! 3, 2, 1... E aí, galera! Beleza, mano! Aqui quem fala é o Dark, galera! Começando mais um vídeo, mano! Com meu amigo, Luiz! Fala aí, Luiz! E aí, galera! Quem fala é o Luiz! E, galera! A gente mudou, mano! Pra nossa casa! Nossa casa nova aqui, mano! Muito da hora! Depois eu vou até fazer um vídeo mostrando pra vocês! Ela se vocês quiserem, beleza, galera? E, mano! Eu, mais ou o Luiz! Compramos um helicóptero de controle remoto! E a gente quer mostrar pra vocês! Vamos voar! Então já pedimos que você deixe o like! E se inscreve! E compartilha aqui no canal, hein! Certo, galera! Agora vamos colocar o nosso helicóptero pra voar, mano! Vou apertar no controle aqui! Tá gravando, hein, Luiz? Tô gravando! Beleza! Luiz tá gravando ali atrás das câmeras, galera! E vamos colocar aqui, então, mano! Vamos subir, galera! E aí, galera! Tá voando, mano! Que da hora! E aí, galera! E aí, tchau! E aí, tchau!